Eu gosto de você. É difícil de acreditar? É. Eu prefiro morrer de sede, mas obrigada. E como é que eu tô? Tá tranquilo. O que é insuportável, não consigo mentir. Por que eu me peguei querendo esquecer todas as coisas horríveis que você fez? Só pra deixar claro, sou muito inteligente pra me deixar seduzir por você. Por que eu só gosto disso? Por que sempre tem que provar que é o máximo alto? Não preciso provar nada, meu amor. Eu sou o máximo alto. Não preciso provar nada, meu amor. Você também. Quer saber? Não, eu não vou mesmo participar disso. Você não. Você não vale nem as calorias que eu gastei pra falar com você. Eu sei que você é apaixonado por mim. E todo mundo que é capaz de amar, também é capaz de ser salvo.